Nesse vídeo, a minha vila acabou sendo invadida por vampiros Então eu fui pedir ajuda para os lobisomens E acabei conhecendo um bebê lobo E esse bebê lobo acabou me levando pra conhecer a sua família de lobisomens E agora eu fui convidado pra entrar pra família dos lobisomens Então assiste até o final pra descobrir o que vai acontecer E não esqueça de deixar o seu like Tá bom, entezinho, tá meio que congelando aqui em cima Mas é a nossa única esperança Já que a nossa vila foi tomada por vampiros, né? Bom, dizem que aqui em cima, galera Meio que moram alguns lobisomens, né? Ai meu Deus, escutou um vinhetezinho Caraca Tá, 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 a gente deve estar chegando perto E dizem que vampiros não gostam de lobisomem Nem lobisomem gosta de vampiro, né? Então a gente precisa de ajuda pra conseguir meio que... Meu Deus, eu tô com medo, velho, eu tô escutando Tá tendo alguma coisa por aqui Ai meu Deus, o que é aquilo ali, a tezinho? Será que é um lobo? Ah, é um lobo normal, é um lobo normal Tá, tá, tá Tá, eu acho que o lobo não fala, entezinho Calma Ei tio, ei tio O que tá fazendo aqui? Pera aí, cara, pera aí, pera aí Calma aí Calma aí Vai logo, eu tô sem tempo Meu pai tá enchendo eu pra mexer lá com os negócios de osso Vamos logo Você é um lobisomem? Sim, sou lobisomem Cara, pera aí, lobisomem não era pra ser um gigantão, é fortão, você parece um cachorro, cara Eu tenho só 10 anos, tio, vai com calma aí Entendi, entendi Mas pera aí, pera aí, você falou que você tá esperando o seu pai Aliás, eu tava querendo conhecer a sua família, entendeu? É que o meu pai falava pra mim Ah, eu preciso ficar de guarda aqui, sei lá, umas duas horas e depois eu volto, entendeu? É, tudo bem, então... Mas sabe o que eu gosto de fazer? É puxar meu pelinho, ficar deitadinho assim, ó Hum... Tá legal, tá legal Ninguém merece sair do ano Eu não sei se foi uma boa ideia a gente ter vindo aqui falar com esse lobisomem não Não, mas é o seguinte, ó Eu gostaria que você me levasse aqui Ô tio, faz um favor, faz um cafuné aí Faz tempo que ninguém faz cafuné aí Tá bom, tá bom, tá bom Ó, tô fazendo aqui Mas enquanto isso, eu gostaria que você me levasse pra conhecer a sua família, tem como? Tudo bem, tudo bem Inclusive eu não ia deixar você sair, meu? Por que? Só pra saber Porque aqui é a montanha do papai O papai diz que toda vez quando tem, é... Meio que intruso, tem que levar pra conversar com ele Entendi, então, né? Ok, Tezinho, pelo menos a gente já sabe que realmente é verdade Existem lobisomens aqui Ô, faz mais um cafuné, foi tão bom Cara, vai logo, eu não tenho tempo Por favor Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Olha que... Realmente tem uma... Uma entrada aqui, meio que... Uma espécie de caverna de lobisomens E, cara, tem alguns lobisomens ali Um lobisomem rosa E um lobisomem azul Deve ser, sei lá Mãe e pai dele Meu Deus do céu Ok, ok Vamos tentar conversar com eles Oi, pessoal Etezinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo Meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo Tô com medo, Etezinho Tô com medo, velho Caraca, olha aquilo ali Eles são gigantes Eles são muito maiores do que o filho deles Qual é que é, filho? Hã? Dei um truço E você diz pra cá Peraí, lobisomem Peraí, meu Deus do céu Peraí Você que é o alfa aqui? Você que é o alfa, cara? Meu Deus, meu Deus Sim, eu sou o alfa Assim, desculpa eu entrar aqui Na sua caverna aqui O que você quer? Anda, louco Meu Deus Esse alimento de pessoas também Etezinho Peraí Olha só, moço Eu vou embora, tá? Desculpa, desculpa Meu Deus do céu Etezinho Eu acho que é a melhor coisa Que a gente pode fazer E se você tiver um bom motivo Eu não vou acabar com você Mas por enquanto Você vai ter que ficar na minha casa Tá, tá, tá Deixa eu falar pra você Seguinte Eu vou direto ao assunto aqui Pra não enrolar, tá? Primeiramente Prazer aqui E eu só vim aqui Porque seu filho mandou, tá? Mas olha só Eu tinha o objetivo De realmente encontrar vocês A minha vila Foi atacada por vampiros E eu preciso de ajuda Entendeu? É isso Foi fácil assim, desculpa Tudo bem Ok, ok, ok Aqui Aqui, eu trouxe até um pouquinho de carne aqui, né? Porque eu não sabia como que eu ia fazer Pra vocês aceitarem Então Pode pegar, oi Você fez cafunha no meu filho É Depende Se eu falar assim Você vai me matar? Não Então sim Então sim Fiz Ah, sim, sim Já tá familiarizado então, garoto Foi uma boa coisa, né, garoto Boa, boa, boa Só, só, peraí Só um minuto É, você quer acabar com os vampiros É isso? É, na verdade Eu quero livrar Meio que A minha vila dos vampiros Literalmente Eles chegaram lá Invadiram E meio que Atacaram totalmente A população que tava lá Restou só eu Olha, deixa pra ele Amor, ele é tão fofinho Tá vendo? Eu acho que Provavelmente foi a sua mulher Que falou aqui Então eu acho que ela tá certa Eu acho que ela tá certa Eu sou o alfa E eu preciso de provas Eu dito as regras Tudo bem, tudo bem O que você precisa que eu faça? Eu não sei Eu preciso que você acabe com o vampiro É, então Eu vim aqui Porque eu não consigo Eu não consigo Ah, você me deu itens pra matar vampiro? Sim, esses itens São meio que fortes contra vampiros Ah, é verdade Dizem que vampiro morre com uma estacada no peito, né? Eu sei que você me ama aqui Mas não é possível que eu tô todo tempo do lado Tá bom Tudo bem Então é o seguinte Você poderia meio que pelo menos Você é meio que um guarda-coça aqui Porque é... Não, pai, eu vou contigo Vai, eu me acatei e pira com você Tudo bem Caraca, gente A gente conseguiu a ajuda aqui dos lobisomens, mano Eu acho que eles tão gostando de mim, na verdade Tudo bem, tudo bem Vamos lá, vamos lá Tá bom, olha só Normalmente eu ia falar pra você não... Caraca O que? Eu, eu, eu A garota, enfim A mulher dele Seguinte, não ligam muito pra ele não, tá bom? É que ele é um pouco meio bobo às vezes Ele quer ser, tipo, líder Mas não ligam muito pra ele não, tá bom? Tudo bem, ô mamãe lobisomem Olha só É o seguinte Eu ia falar pra vocês aqui Você é muito, mas muito mole Olha só, olha só, olha só Eu ia falar pra vocês aqui Que normalmente não era pra vocês entrarem aqui na nossa vila Eu acho que todo mundo ia correr Mas como a minha vila literalmente foi totalmente atacada por vampiros Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, que pilanta Olha lá, que pilanta Exatamente Eles são bem fedidos Eles são bem fedidos aí Ai, pera aí Meu Deus do céu, pera aí Me ajuda aí, me ajuda aí Mas calma, ele é um barão Eu não tenho força pra lutar contra o barão Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que isso? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Se ele me ajudar aqui, talvez eu consiga, gente Se ele me ajudar, talvez eu consiga aqui, velho Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu acho que isso é uma boa prova, né Ô lobisomem É uma ótima prova Se eu cruzar com você, sinceramente Mas dá licença, meu Sai da frente Tudo bem, tudo bem Seguinte O quê? O que foi? A partir de agora Você vai fazer parte da meu caté Pera aí Parte da sua caté? Mas pera aí Você vai virar um lobisomem É isso que eu ia perguntar, né Pra ser parte da minha caté Você tinha que ser pelo menos No mínimo um lobo, né Mas como é isso? Tirei de passar licantropia Licantropia? O que é isso, rapaz? É o nome de um remédio? O que é isso? Não, não, eu só tô perguntando o que que é Eu não sei como que se transforma em um lobisomem, né É como se fosse nosso sangue O sangue dos lobisomem Hum, entendi Você... E como que faz isso? Você vai me... Vai, sei lá Eu devo te dar uma mordidinha Pera, meu amor Cara, olha o tamanho de sua boca Você tem certeza que você quer me dar uma mordida? Você vai me arrancar o pedaço Pera, eu não vou arrancar seu braço Não vou arrancar seu braço Cara, eu tô confiando nisso Por favor, não arranque meu braço Vai, pode morder aí Vai, vai Morde o meu braço esquerdo aqui Porque esse... Exatamente, porque tipo assim Se você mordeu... Ai, ai, ai Se você mordesse direito Se desse ruim aqui, né Ai, meu Deus do céu Deixa eu dar uma olhada Ai, meu Deus Ele mordeu Ele mordeu Caraca, meu Deus do céu Agora sim, a alicantropia está em suas veias Você... Você deu uma mordidão forte, cara Ai, nossa Tá tudo... Tá tudo escuro O que que tá acontecendo comigo? O que que tá acontecendo? Caraca, o garoto está evoluindo Ai, nossa... Meu Deus do céu Opa, acendeu Acendeu tudo Tá bem mais bonito Muito mais bonito com as suas orelhas Lindo Na verdade, até sim Eu tô enxergando até melhor aqui É... Já funcionou? Calma Meu Deus do céu Eu virei o lobisomem Pera aí, mas eu sou totalmente diferente de você Eu sou metade humano Será que é porque eu sou o primeiro lobisomem humano? Talvez? Que foi mordido por um lobisomem? Não nasceu sendo lobisomem? Talvez? Caraca Eu não sei se pode ser isso, gente Mas a minha forma é totalmente diferente Olha isso! Cara, até que eu fiquei bonitão nessa forma aqui E provavelmente eu fiquei muito mais forte Muito lindo Percebeu? Olha o tanto de... Caraca Olha o tanto de vida que eu ganhei É... Lobisomem Agora eu posso te ajudar Eu... Na verdade... Agora você me deu força pra verdade Meio que acabar com os vampiros que invadiram a minha forma Você vai virar minha montanha É... Pera aí, o quê? Você vai virar minha montanha Na minha montanha É, quer dizer que agora eu faço parte da sua catéia Sim, você é meu catéia Você pode ser até um homem, talvez Ou um teto mais pra frente É, cara Só que então, por aí Meus olhos estão vermelhos aqui Isso não quer significar... É... Assim Não, não, não Fala o seguinte, ó Já que eu acho que eu sou o primeiro humano Que foi mordido aqui Meio que foi transformado em um lobisomem Não nasceu sendo um lobisomem, né Pelo fato de eu ter essa forma aqui Talvez eu seja o alfa De todos os lobisomens Que vão ser dessa forma igual a mim E ele deve ser o alfa De todos os lobisomens Que nasceram lobisomem já, né Provavelmente deve ser Alguma coisa assim É... Vamos lá, cabagoso Tudo bem Vamos lá, meu Deus do céu A gente não acredita nisso A gente foi adotada Pela família de lobisomens Ai, que isso Eles já estão atacando a gente Nossa Meu Deus do céu Não se esquece dos nossos poderes de lobisomem Nossa, olha isso Eu dou um socão neles Eu jogo eles muito longe Tá bom Qual que é os poderes de lobisomem? É esse super soco aqui agora? Isso, isso Gente, vocês são da minha família agora Na verdade, eu sou da família de vocês Vocês não estão vendo que eu estou apanhando aqui não? Me ajuda Pelo amor de Deus Eu estou vendo os seus Se você é forte Tá bom Tá, tá Ele falou o poder Pera aí Arranhão de lobisomem E eu também tenho alguns poderes aqui Pera aí Eu consigo fazer alguma coisa Nossa Eu consigo dar um arranhão Meu Deus do céu Gente Deixa eu acabar com esse barão aí Deixa eu acabar com esse barão aqui O lobisomem alfa Aqui e tudo mais Versus o barão Olha isso, galera Eu consigo arranhar o barão E acabo com o barão Com facilidade Pera aí Deixa eu ver esse negócio aqui Eu consigo fazer Uma parede de terra, né Já que a gente é meio que Ele não é É metade lobo, né Então o lobo ele cava E consegue jogar a terra, né E tudo mais Eu falei lobo, rapaz Pera o meu Deus Ó, eu tenho o sexto sentido aqui agora O que mais eu consigo fazer aqui Nossa Beleza Eu consigo meio que Criar uma espécie de Terremoto aqui Porque eu fico muito forte, galera Eu ganho muita força E consigo intimidar Qualquer coisa, mano Qualquer bicho Fica com medo agora De mim, galera Ai, meu Deus do céu Eu também consigo fazer xixi ali, ó E eu consigo Ter minha própria alcateia Eu acho que realmente Eu sou uma espécie de alfa Oitezinho Meu Deus do céu Tá, cara Eu vou te ajudar aqui, ó Relaxa Arranhão de De lobisomem Toma Beleza, beleza, beleza Mano, esse aqui São os mais fortes dos vampiros, galera É só chegar aqui, ó E arranhar esse pilantra aqui E tudo mais Nossa, meu arranhão Vai longe, tá, bobo Geralmente é mais poderoso Do que um lobisomem normal É, é Eu acho que É porque o Lobisomem alfa de todos Me atacou, né Então Deve ser por isso, talvez, né É, ok, 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 ó Tá, eu vou intimidar todos aqui, ó Vou acabar com Com esse danado aqui também, ó Vem, vem, vem Arranhão de De lobo-homem, rapaz Pelo amor de Deus Só onde que meu arranhão chega, galera Nossa, caraca Mopei esse arranhão aqui, né Pelo amor de Deus Acho que a força de lobisomem alfa aqui É mais do que Mais do que oito mil, rapaz Pelo amor de Deus Vedita se sentiria orgulho aqui de mim, rapaz Tá doido É, é, é Não sei também quem que era, ó Ó, se liga Mano, até os cavalos Eles se transformaram em vampiro Cuidado, alfa Cuidado, alfa Toma cuidado, alfa Senão eu vou acabar transformando Acertando você aqui, cara Meu Deus do céu E quando dois Dois alfas aqui brigam Eu acho que, né É meio complicado aqui, ó Meu Deus do céu Gente, a gente tá muito forte Calma, calma, calma Alfa, toma cuidado Ah, eu estou destruindo eles Tá, tá, tá Ai É, eu acho que eu bati no No, no, no No lobinho aí Filho seu, desculpa, tá Desculpa, desculpa, desculpa Ele é resistente Tudo bem, tudo bem Filho meu, filho de alfa É, é verdade, né Ele é um mini alfinho, né Querendo ou não É, vocês todos são alfas, né Porque é uma família de alfa, né Então é É verdade Uma mulher não é alfa, não É, você sabe que sua mulher É alfa também, né Mas tudo bem Ó, vamos lá, galera Vamos acabar aqui com ele Mano, esse arranhado de lobisomem É muito OP, cara Tá maluco Entende Provavelmente eu devo Conseguir adquirir Essa forma aqui de lobisomem Também mais pra frente, né Mas provavelmente eu vou ter Que treinar bastante aqui, né É durante anos Fazer deslocar essa forma bestial É, é sério? Sério É, então Então lascou, gente Então lascou Mais lobisomem Na verdade, família de lobisomem Muito obrigado, velho Vocês ajudaram aqui Amigo A tomar essa Eu fiz alguns testes Enquanto você tava A tomar essa vila de volta O que que foi? Que teste? Eu fiz alguns testes Você está apto para liderar Seu próprio bando É É sério? Sim Mas você vai ficar Por enquanto na minha casa Até você desbloquear Sua forma bestial Cara, quer saber de uma coisa? Já que essa vila aqui Foi invadida por vampiros, né E não sobrou Nenhuma pessoa normal O que que você acha Dessa vila aqui Agora se transformar Em uma vila de lobisomem? A gente pode fazer Uma alcateia bem maior De vez em que vocês morarem Lá em cima, lá Que é mó longeão Vocês podem morar aqui É Tô sentindo o cheiro Aqui vai ser meu território É Tudo bem Tudo bem Meu Deus do céu, gente Mas eu acho que é isso Hoje a gente conseguiu Aqui se transformar Em um lobisomem E também foi adotado Aqui por uma família De lobisomens Que eu não vou mentir Para vocês, não Eu achei que eles seriam Mas é do mal aqui Mas eles são do bem Tá bom, tô indo para a janta Meu Deus, galera Eu acho que agora Eu sou tipo um irmão mais velho Daquele lobinho, né Mas é isso Gostou? Deixa muito like Inscreve aí no canal Um forte abraço E é nóis Valeu, falou e Fui